e aí 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 galera beleza mais um vídeo dessa vez eu tô aqui com o o leão e mano a gente tá querendo fazer um negócio meio louco mas antes de mais nada galera que eu lembrar que hoje é o dia da gente dormir aqui na casa dentro de uma caixa né leão a gente tá enrolando pra ver se vai acontecer alguma coisa porque a gente sempre espera porque mano se a manda se a manda aparecer mano lascou então a gente espera um tempo se ela aparecer a gente vaza daqui da casa né porque a gente tá preparado não tá com nada aqui pra tá gravando os vídeos da casa hoje então a gente tá aqui esperando né a gente sempre espera né leão sempre espera umas horinhas aí pra ver se não acontece nada demais daí se não acontece a gente grava esse vídeo porque mano é riscado e pode acontecer né enfim galera antes de mais nada eu quero lembrar que o episódio de Anabelle 1 e 2 tá aí na descrição mano confere que tá incrível deu muito trabalho fazer eu tô me esforçando muito com o canal então mano a única coisa que eu quero de vocês é o apoio né o apoio mesmo de vocês de coração e é de nós galera de verdade enfim hoje o que que a gente vai fazer leão um ritual vamos fazer um ritual mano meu deus hein nossa aonde qual banho a gente vai fazer isso aí meu esse aqui ah não nem ferrou eu quero fazer naquele outro ali que tem um espelho gigante tem um espelho gigante galera enfim a gente vai fazer um ritual pra chamar como é uma blood Mary velho a mulher maria sangrenta nossa fala que é só um espelho e chamar três vezes nunca fiz galera nunca fiz isso eu também não e eu tô com muito medo velho e só tá oi 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 quero ver algum uber chegar aqui duas da manhã as ideias enfim galera que esse horário nem passa mais uber mano ai olha que tem nossa famosa caixa e hoje saiu um vídeo eu dormindo aqui dentro mano né vai sair não sei quando olha deixa eu já pegar as minhas coisas aqui pra não ficar aqui dentro porque a gente vai dormir lá fora hoje né não hoje é lá fora e olha o que tá guardadinho aqui máscara do porco rapaz deixou ele desapareceu deixamos aqui não mexer em nada né por enquanto tá tranquilo enfim galera tudo sem luz deixa eu fechar isso aqui mano tá reparado mano mano tem aquele ali tem esse aqui esse aqui é maior né mano é então olha isso velho nossa mano mano olha esse espelho velho é muito grande velho enfim galera a gente vai fazer com isso aqui mano olha aí pra mim só pra ver se tá tudo certo eu quero um momento não vamos fechar a porta ali né só pra fechar aqui também fechar aqui pra fazer o ritual vamos fechar todas fecha todas as portas só lembrando galera essa daqui é uma porta secreta vocês só vão saber se vocês assistirem o vídeo da Anabel e o que tem aqui dentro e não é o que vocês imaginam e aí a gente vem aí mano tá preparado o que? tá preparado vem um pouco deixa eu fechar isso aqui velho não tô louco não só aí aqui já tem um tá fechado então já é 100 luz na casa 100 luz tenso vamos lá galera mano tô em choque velho velho tem que olhar fixamente pro espelho tá mano acho que é melhor tirar o flash mas aí acho que a galera não vai conseguir ver mano tá com medo na casa mano dá aquele choque velho vai dar uma vez vai dar uma vez vai dar uma vez enfim galera vamos lá agora a gente fala junto velho Blood Mary 3x tá em choque velho 3x1i Blood Mary Blood Mary Blood Mary Blood Mary Caraca foi você que chutou mano você chutou 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 não foi? tá bom sério me grava mano nossa você é louco você jura? é nóis todo claro mano pra que que eu vou zoar com esse negócio? eu nunca fiz mano por que que eu vou ficar zoando? mano tô em choque agora velho ai cara deu até arrepio nossa não acredito velho foi você não foi mano eu juro que não fui eu eu também juro não fui eu você tá falando sério? claro pra que que eu vou zoar mano? já não tava nem querendo fazer isso nossa mano mano que merda mano nossa nossa o que? o que? dá pra ver no vídeo? parece que não nem com o zoom que merda é essa mano? que que foi isso velho? porta bateu mano na hora que a gente falou 3 vezes eu ouvi o barulhinho assim ó da trinca velho dá até um arrepio né mano? eu ouvi o barulho da trinca juro por tudo mano eu quero entrar lá de novo não que? eu quero entrar lá de novo mano mano faz o seguinte deixa isso aqui aqui porque a gente vai ter que usar pra gravar um vídeo ali mano o foda que a gente vai ter que ir lá mano vamos ter que gravar galera só quero lembrar que hoje vamos ter vídeo que eu e o Léo dormimos aqui do lado de fora da casa dentro de uma caixa velho dentro de uma caixa tem vídeo da casa também de terror muito top a gente viu finalmente o rosto da Amanda né? e a gente ficou espantado com o que a gente viu nunca imaginei mano daquele jeito a gente ficou espantado mano e os vídeos estão muito top galera muito top tem a Anabelle a Anabelle putz sem comentário né mano que merda foi essa não nunca mais a gente faz esse negócio mano não mesmo velho você quer ir ali mano? não só olhar ela aqui na ponta talvez você não vejo nada sabe? nada? nada vai ir devagarzinho mano não mano não vem não nem ferrando sai fora velho meu deus galera que merda foi essa mano galera eu vou terminar aqui que eu e o Léo tem um vídeo mano muito difícil pra gravar que são nem 11 horas ainda né mano que a gente tem que esperar pra começar a gravar pelo menos até a meia noite pouca né que a gente vai esperar porque senão mano eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa te dar alguma merda mas enfim galera eu espero que vocês gostaram desse ritual é Maria Sangrenta né a gente falou em inglês né Blue Mary que é a maioria das vezes eu vi galera que muitas pessoas tentaram chamar em em português né Maria Sangrenta porém não deu nada então eu falei pro Léo mano vamos fazer em inglês vamos fazer o original que é Blue Mary Blue Mary Blue Mary 3 vezes mano você não sabe o que é isso? as vezes é coisa que acontece já na casa mano e foi coincidência mano mas foi depois que a gente falou as dozei né mano foi mano nossa credo mano nossa aí os negócios prontos enfim galera tô zoado já eu também mano tô muito estranho velho nossa tô arrepiadaço o corpo inteiro mano só quero ir embora mano nossa mas não adianta a gente vai dormir aí velho tá fazendo galera tô morrendo de medo velho na moral enfim galera acho que vou terminar esse vídeo por aqui acho não vou terminar porque mano eu e o Léo tá tranquilo por enquanto mano fora que a gente foi brincar com essa merda logo hoje que a gente vai dormir aqui mano os cara é burro os cara é retardado né mano é o norte embora né mano acho que não é que a gente tá aqui galera pra ser sincero desde as dez e dez e quando dez horas eu acho não a Lara foi embora dez e quinze mano ah então desde as dez e meia por aí ó só pode ter um liga a gente vai se ferrar tanto que a lua nem tá mais aparecendo verdade que vai chover hein mano claro tava serenando enfim galera espero que vocês gostaram lembrando que a Anabelle tá aí na descrição pra vocês irem comenta lá se vocês querem participar então ela responde pra ela também tem canal confere aí basicamente isso um abraço hein falou e aí e aí